O circuito mostra o momento da queda do pedreiro Laudemar Ferreira Lima de 58 anos Repare que instantes antes dele cair, duas mulheres passam pelo lugar Uma delas carregava um bebê no colo Por muito pouco, os destroços não atingem um carro Essa manicure foi uma das primeiras pessoas a acionar o socorro A gente viu o barulho muito forte, até achei que fosse uma moto que tinha batido alguma coisa Quando eu me deparei, quando eu cheguei na porta que me deparei, ele já estava caído ao chão Aí eu fiquei muito desesperada, entrei, já pedi a menina para ligar para o resgate E aí começou a encher gente, eu sei que foi uma cena muito deprimente O pedreiro caiu enquanto trabalhava no terceiro andar deste prédio que fica no bairro Itararé, em Vitória Segundo testemunhas, ele não utilizava nenhum equipamento de segurança O acidente aconteceu por volta de 13h30 da tarde Segundo a família, o pedreiro trabalhava nessa obra há cerca de três meses No momento da queda, ele fazia o reboco da parte externa do prédio Laudemar trabalhou a vida inteira como pedreiro Tanto tempo dedicado à profissão, mas desta vez o descuido foi fatal Apesar de ser socorrido por uma ambulância do SAMU, ele não resistiu aos ferimentos Para quem o conhecia, ficam as lembranças de um homem alegre e trabalhador Todo dia ele dava bom dia para a gente, ou boa tarde, ou na hora de ir embora Ou me ajudava a levantar a porta Grazie 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 Obrigado.